Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente compartilha a tela de um aplicativo aqui da Binance e eu mostro tudo que eu estou fazendo em relação a investimento em criptomoedas, desde investimento no mercado à vista, mercado futuro e em outras aplicações como LaunchPool. Recentemente eu fiz um vídeo aí falando de uma nova moeda, de um novo projeto de um jogo NFT game chamado Mines of Dalarna e aí eu fiz a inscrição no LaunchPool e até ontem essa inscrição e a partir de hoje já seria possível minerar, ganhar na verdade, farmar, usando o termo aqui do farming, mas ganhar recompensas enquanto eu deixo os meus BNBs em staking nessa aplicação. Beleza? Então já está aparecendo aqui agora. Aqui você pode ver BNB, LaunchPool, a quantidade de BNB que eu deixei em staking, 0.21 e a quantidade aqui de reward que eu já posso teoricamente coletar. Beleza? Eu não estou conseguindo ir para a tela aqui, deixa eu mudar aqui então lá para o início e passar para o LaunchPool. Então eu tenho aqui o LaunchPad, eu consigo acessar o LaunchPool também por aqui. Beleza? Aqui eu tenho o LaunchPool. E eu quero mostrar como é que está indo o investimento, o que aconteceu aqui. Então está aqui a tela falando de quanto tempo ainda falta para poder terminar esse período de farming. Então durante 29 dias ainda eu vou receber recompensas aqui diariamente em DAR, nessa moeda chamada DAR, que ainda vai ser lançada para trade aqui na Binance. Beleza? Então nesse momento eu já consigo, por exemplo, retirar as minhas recompensas. São dois pools, um pool é de BNB, um pool é de BUSD. Eu só fiz o pool de BNB. E eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa tela e eu vou tentar fazer ainda aqui o pool de BUSD. Beleza? Deixa eu só mostrar aqui o meu pool de BNB, como é que está nesse momento. Então estou aqui nessa fase aqui de farming. Ainda faltam cinco dias, aqui está informando, faltam cinco dias para ser listado na Binance. E aí vai estar disponível para trade, para as outras pessoas, para o público em geral. Beleza? Então nesse momento aqui eu já consigo clamar os rewards. Beleza? E aqui é como se eu tivesse feito a colheita. Eles usam um termo, inclusive aqui, referente à fazenda, né? A agricultura, farmar e coletar, fazer a colheita de harvest. Beleza, não está saindo aqui da tela, deixa eu voltar. Beleza, mas fiz a colheita agora. E assim que eu faço a colheita, deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. E lá na minha carteira eu te mostro aqui que agora eu tenho essa moeda DAR chamada aqui. É uma fração, não tem valor ainda, mas está aqui agora. 0.02 DAR é o que eu tenho na minha carteira. Recebi gratuitamente, simplesmente pelo fato de ter colocado as minhas moedas BNB em staking nesse pool de lançamento. Agora deixa eu voltar novamente lá no pool e eu vou fazer o stake do BUSD. Home, Launchpad, Launchpool, StakeNow, BUSD. E eu vou fazer o stake do BUSD porque eu posso também ganhar um trocado aí, uma fração de moeda. Eu não sei quanto essa moeda vai custar, vai valer durante o lançamento. Mas a experiência que a gente tem tido aqui nos últimos lançamentos, todos os lançamentos na Binance têm bombado, uma procura absurda. E o preço dos ativos tem valorizado astronomicamente logo nos primeiros minutos. Não é algo que dura para sempre, não fica ali estável, porque obviamente todo mundo realiza lucro e coloca o lucro no bolso. Então cuidado para você no dia do lançamento não acabar comprando essa moeda lá no topo achando que está fazendo um bom negócio. Na verdade você vai estar apenas dando dinheiro para as pessoas que de repente ficaram aqui farmando ou ainda conseguiram realmente comprar uma grande quantidade num preço bem baixo do ativo. Beleza? Então vou fazer o stake aqui agora de BUSD. Aqui em cima eu tenho as informações sobre esse pool. A quantidade de recompensas, por exemplo, vão ser 400 mil dar diariamente distribuídas nesse pool aqui. Mas isso é só nos primeiros dias até o dia do lançamento. E obviamente você recebe um percentual proporcional à quantidade de dinheiro, à quantidade de moedas que você insere nesse pool. Então eu tenho disponível aqui 97 dólares. Eu fiz o pool, eu fiz a mineração, olha, eu fiz a adição das moedas do BNB de 100 dólares, equivalente a 100 dólares mais ou menos, 0.21. E eu não vou fazer nesse momento aqui com todo esse capital aqui em BUSD, apesar de que eu posso, né? Qual seria o risco? Eu posso sacar a qualquer momento. Será que vale a pena? Acho que eu vou fazer então com todo esse capital também, mais ou menos aqui uns 100 dólares. Vamos ver o que vai dar. Óbvio que eu já perdi um dia, a comparação já não vai ser mais exata. Mas é... Bom, o que me custa? Se eu posso sacar a qualquer momento, BUSD, beleza. Não vai me... Gerar problema. Então eu vou deixar em stake. Também aqui na Binance eu não vejo muito risco de perda da moeda. Geralmente quando você faz stake de moedas em outras plataformas, há um risco, né? Desse... Dos donos do projeto de repente desaparecerem com o dinheiro no meio do caminho. Isso já aconteceu com a minha esposa, inclusive, investindo na PancakeSwap. E... Aqui pela Binance, até onde eu sei, eu desconheço que isso tenha acontecido, não foi em algum momento, né? Então eu me sinto mais seguro pra fazer esse tipo de aplicação, de stake, onde na verdade eu não corro risco de perder as minhas moedas. E no final do stake eu posso simplesmente pegar todas as minhas moedas de volta. Além daquelas moedas gratuitas que eu coletei durante esse período de farming. Então é isso. Beleza? Então, vamos ver se já tem alguma coisa aqui pra coletar. Eu acho que não, porque é de hora em hora. Que é... Que basicamente é feito ali o snapshot de quanto você tem, né? Em conta de quanto você tem ali no stake. É... Mas deixa eu voltar aqui pro home. Deixa eu voltar lá pra wallet. E só pra ver se já aparece lá também. Beleza. E agora eu tenho aqui o stake também, Minds of Dallarnia. Dar... É... Nesse período aqui de farming, onde eu posso ganhar moedas gratuitamente, simplesmente pelo fato de deixar minhas moedas em stake. Né? Deixar a moeda em stake numa rede, é... De certa forma, quando a gente tá falando de blockchain, você tá falando tecnicamente em aumentar a segurança daquela rede, porque tem uma quantidade muito maior de usuários roldando, fazendo hold daquela moeda, né? E nessas moedas novas que utilizam o algoritmo de proof of stake, onde a validação das transações são feitas através de nós, validadores, que apenas possuem uma quantidade mínima lá de moedas, né? Em carteira e passam poder... Passam a poder desempenhar esse papel de validador, né? De transações numa blockchain. Deixar a moeda em stake pra qualquer blockchain, é... É excelente pra rede em termos de segurança e confiabilidade da rede, né? Em termos de investimento, é excelente pra você como usuário, porque quando você faz isso, a blockchain te recompensa, né? Toda vez que você atua como um validador de transação, você recebe uma recompensa, né? Obviamente que você aqui, você está num pool, digamos assim, você tá junto com outros usuários participando desse pool e você recebe uma parte das recompensas. Então, assim, eu acho que é um negócio que é win-win pros dois lados. Pra rede é bom porque a rede fica mais segura. E pra você, usuário, investidor, dono das moedas, pra você é bom que você é recompensado quando você faz o staking de moedas. Então, beleza? Deixar a sua moeda no Launchpool, de certa forma, é deixar suas moedas em staking, por isso você recebe essas recompensas durante esse período, durante, né? Nesse programa aqui de investimento aqui da Binance, chamado Launchpool. Beleza? Espero que você tenha investido aí nesse lançamento. vai que você consiga ganhar dinheiro. Se você tem moedas, na verdade, em carteira que estão paradas, eu não vejo por que você não investir. Agora, se você vai comprar BNB pra poder participar e tal, aí já é mais complicado. Não sei se BNB tá no melhor momento pra você entrar nesse investimento. Então, tome cuidado, faça a sua própria pesquisa. Isso aqui não é dica de investimento. Tô só compartilhando o que eu faço com os meus investimentos aqui. E se te servir, né, tenha senso crítico aí, avalie se vale pra você. Valeu? Sucesso? Aperta no curtir aí, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. E aí, eu sou um abraço. Fui, tchau.